OPERAÇÃO FESTA SURPRESA VALENDO Gostei, hein? LUIS O PODEROSO CHEFA Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra mais com sucesso no mundo particular Solas de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um se você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor LUIS O PODEROSO CHEFA Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra mais com sucesso no mundo particular Solas de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um se você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor